O que você achou, Celso? Enfim, o Salazar vai fazer outros recortes da coletiva, porque eu acho que merece... Tem muita coisa que ele falou que sugere uma reflexão. Até pra gente sair da nossa bolha, que a gente acha que o mundo tá circunscrito aqui, ó. São Paulo, Brasil, Corinthians e Palmeiras, existe mais nada lá fora. Eu entendi quando ele fala assim, assim, como eu não sei o que é um derby? E foi claro nisso, ele sabe muito bem as circunstâncias que sugeriram que ele colocasse não força máxima. Até porque tinha um jogo contra o Boca também. Foi um final de semana que houve aquele apagão da imprensa do Corinthians, as informações não foram dadas. Então as explicações vieram e ele mostra também muita compreensão do momento que ele vive, tá compreendendo melhor o elenco. Eu já vejo no Corinthians a influência dele na maneira de jogar, a visão de jogo dele eu acho que tem que ser destacada. O que ele fez ontem, ele mudou o Corinthians no primeiro tempo e no segundo tempo. E aí o Fortaleza, que poderia ter feito dois, três gols no primeiro tempo, já não conseguiu produzir no segundo e ganhou o jogo. Bom, na realidade eu não saio nada daquilo que eu falei na semana passada aqui no Gazeta Esportivo. Fazendo o Gazeta Esportivo, jogador com febre, com gripe e joga. Eu jogava, já joguei com gripe e vai pro choque. É lógico que situações e situações e também aquele negócio, não tá bem pro jogo, não deixa no banco. Deixa fora, deixa fora, coloca outro garoto que tá lá 100%. 100% agora, a entrevista em si, ele saber o que é um derby, nós sabemos disso também. Em 93, quantos anos fazem? 93 pra hoje? 93, 29 anos. Quase, né? Então, 29 anos, tava disputando um derby, ganhamos de 3 a 0 do Palmeiras. E foi um jogo, assim, excepcional agora. Derby é derby, não pode mais. Não ganhou um até agora. Não ganhou um até agora. Então ele falou, eu sei o que é derby, eu sei o que é clássico. Não ganhou um até agora. Então já tá na hora de mudar. Agora, em relação ao jogo de ontem, o jogo de ontem ele faz uma substituição, mas antes dessa substituição, ele vem com uma formação com Maicon, Renato Augusto e Paulinho. E a gente já sabe, nós já vimos a equipe do Corinthians como é enfraquecida no setor de meio campo. Então quando tem o Duqueiroz e tem o Maicon, dá mais estabilidade, dá mais força e até o pessoal da defesa. Agora você vai falar, ah não, dois jogadores defensivos, o Maicon já demonstrou que não é só um jogador defensivo. Chega no ataque, faz gol. Então é isso aí. É isso aí. Contato direto com o Salazar no Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. A coletiva do Vitor Pereira, depois do jogo, repercutiu bastante. O que ele disse de mais importante? Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Pois é, foram várias e várias declarações bem importantes, como disse aí o Celso Cardoso, que trazem uma reflexão até para nós. Vamos aqui nessa primeira parte colocar alguns trechos em que ele fala sobre essa questão da escalação e também critica a imprensa sobre o que foi falado depois do derby sem as informações do porquê que os jogadores não estavam em campo. Vamos ouvir. Quando eu ouço falar em time titular, isso é completamente impossível. Como é que é possível eu definir um time titular, jogar num jogo e no jogo a seguir apresentar a mesma equipa? Completamente impossível. Completamente impossível porque nós não vamos conseguir jogar. Se nós formos só olhar para a qualidade técnica, provavelmente não é um time equilibrado. Nós temos que equilibrar o time. Temos que equilibrar a equipa. A equipa tem que estar equilibrada dentro do campo. E hoje é a prova disso. Nós fomos à procura de equilibrar o jogo, à procura de equilibrar as forças. E o que é certo é que a segunda parte foi muito mais consistente do que a primeira. O Paulinho é o meio ofensivo, com determinadas características. O Renato é o meio ofensivo, com determinadas características. O Juliano é o meio ofensivo, com determinadas características. O Luan é o meio ofensivo, e nós fizemos uma equipa de meias ofensivos, não temos hipótese nenhuma. E depois criticam-me a mim. Criticam-me porque não sabem. Não sabem o que se passa. E como não tem informação, lá está. Mas a informação, eu não vim cá a seguir ao jogo, porque estava determinado pelo clube que eu não viria cá. Que não haveria conferência de imprensa, que não havia coletiva. Senão eu já tinha vindo cá a explicar, porque eu gosto de dar a cara. Eu dou a cara. Bom, o Corinthians do Vitor Pereira viajou já para a Colômbia, no finalzinho da tarde de hoje. Vai enfrentar o Deportivo Calho. O jogo é quarta-feira, às 9 horas da noite, pela Copa Libertadores. O detalhe é que o Vitor Pereira não viajou com a delegação. Por causa do protocolo da Comebol, que é diferente do protocolo da CBF, ele precisa cumprir ali uma quarentena de 10 dias. Não é uma quarentena porque ele não está afastado, né? Mas ele não pode trabalhar em jogos da Comebol por 10 dias. O 11º dia é justamente quarta-feira. Por isso, ele deve viajar à Colômbia para encontrar o grupo e comandar o time na própria quarta-feira. Do grupo relacionado, Paulinho que torceu, o joelho esquerdo ficou por aqui, vai fazer exame, vai passar por tratamento. E o Luan, se quer, foi relacionado mais uma vez por opção do treinador.